Para Angélico, foi um pintor religioso italiano no fim do período gótico e início das concepções e nascentistas. Guidolino da Pietro nasceu na aldeia de Mugello, em Florença, Itália, no dia 24 de junho de 1395. Efra Angélico faleceu em um convento dominicano em Roma, Itália, no dia 18 de fevereiro de 1455. Sua vocação artística foi Itália e estudou a arte de iluminura com Lourenço Monaco. Foi chamado Angélico por sua temática religiosa e pela serenidade de suas obras. Foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 3 de outubro de 1982, passando a ser chamado Beato Frangélico. Frangélico. Sendo assim, ele é o padroeiro universal dos artistas. Frangélico começou a sua carreira artística como ilustrador de missais e outros livros religiosos. Depois, iniciou a pintura de afrescos e painéis. Frangélico é também chamado Beato Angélico, Frá Giovanni da Fiesole e Frangélico, por ter ingressado primeiro na congregação de São Nicolau em 1417 e passado três anos no convento dominicano de Fiesole, cujo, ao ingressar no convento, já tinha recebido treinamento artístico. Mas, entre 1409 e 1418, foi exilado com o resto da comunidade, por se oporem ao Papa Alexandre V. Em 1436, ele e a comunidade se deslocaram para o convento de São Marcos, em Florença, onde ele começou a pintar as paredes. Em 1452, trabalhou na corte do Papa, decorando as paredes da capela do Papa Nicolau V, no Vaticano. Entre as suas obras principais estão o Retábulo da Madonna, em Perúdio, a Coroação da Virgem Dissecada por Anjos Músicos, Love Paris, o Cristo Cercado de Anjos, Patriarcas, Santos e Martíres, a Anunciação e o Juízo Final, que está na Galeria Nacional em Roma. O Frade pintava tão bem, que se dizia que ele pintava como os anjos. Por esse motivo, seu apelido era pintor angelical, sendo assim conhecido pelo nome de Frangélico. Tecnicamente, Frangélico pode ser considerado um pintor da Primeira Renascença. Do ponto de vista espiritual, é considerado um filho da Idade Média. Ele buscou em suas obras prolongar o ideal religioso dos séculos anteriores, já abalado pelo aparecimento dos primeiros humanistas. A obra de Frangélico superou o estilo gótico pelas preocupações com a composição e o espaço. Seus trabalhos reproduzem a delicadeza e a suavidade das técnicas, de perspectivas e iluminação típicas de um pintor religioso. A pintura de Frangélico está situada no contexto de transição da Idade Média para o Renascimento. Sendo um religioso, além de pintor, buscou pelas imagens a construção de um discurso que se voltava para a espiritualidade. Sua pintura, essencialmente religiosa, está dominada por um espírito contemplativo, pois recebe a pintura como uma espécie de oração. Em suas pinturas, também expressa o sentimento interior das pessoas, como na obra O Juízo Final. Frangélico tenta expressar o amargo e a alegria numa sintonia de cores vivas, saindo do padrão medieval, que era voltado somente para Deus, e entrando no Renascimento, que era voltado para o homem. Agora vamos ver algumas das pinturas feitas por Frangélico. Adoração dos Magos, pintada em 1424. Madonna com o Menino, pintada em 1427. Uma curiosidade sobre a obra Adoração dos Magos é que críticos de arte chegaram à conclusão de que ela não foi pintada apenas por Frangélico, mas também por Frangélico. Dois grandes nomes unidos em uma obra. Natividade, de 1428. A Anunciação de Ciorgona foi pintada em 1430. Julgamento, pintada em 1431. Deposição de Cristo, pintada entre os anos de 1432 e 1434. A Anunciação de Giovanni foi pintada de 1933 a 1934. O Retábulo de Cortona, pintado em 1434. Lamentações sobre o Cristo Morto, pintada em 1436. Cristo, o Juiz, pintada em 1447. Pinturas para Amadio Degli Argentin, pintada em 1450. O Arcanjo São Gabriel, pintada em 1455. E a Anunciação com o Praco, foi pintada em 1652 a 1605. A obra de Frangélico, que iremos realizar a semiótica, é a Anunciação, feita entre 1430 e 1432. Uma obra a ouro e têmpera sobre madeira. Esta obra se encontra no Museu do Prado, em Madrid, na Espanha. No interior de um pórtico de estilo renascentista, tem lugar a anunciação propriamente dita. O Arcanjo Gabriel vem anunciar a Maria, o que resultará em uma mudança radical para toda a humanidade. Ela é a mãe que Deus escolheu para o seu filho. A boa nova é tão impactante que dá a impressão que é melhor que ela receba sentada. Apesar da atitude submissa e doce de Maria, diz o Novo Testamento que ela colocou uma objeção às palavras do Arcanjo. Não entendia como podia cumprir-se a palavra de Deus, se não tinha tido relações carnais com nenhum homem. O Enviado Divino respondeu que o Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo a cobriria com sua sombra. Para evitar mais perguntas, o Arcanjo afirmou rotundamente que para Deus nada é impossível. Depois de escutar essas palavras, Maria só foi capaz de balbuciar. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. À esquerda, umas mãos divinas enviam um raio de luz do sol, impulsionando uma pomba, símbolo do Espírito Santo até Maria. Estamos a ponto de ver um dos maiores milagres de nossa cultura. No quadro, aparece outra ave. Talvez seja uma andorinha. Mas o que ela faz aqui? Esse animal costuma aparecer na Europa com a chegada da primavera, época do ano em que Jesus deve ter sido gerado. Um jeito tão sutil de nos mostrar isso. No lado esquerdo, encontra-se um jardim, representando o paraíso. O pomar em frente ao pórtico está repleto de flores. E podemos ver a palmeira, símbolo da justiça. Adão e Eva, os primeiros pais da humanidade, são expulsos do Éden por um anjo. Portanto, já cometeram o pecado original. E o fato de que estejam vestidos com pele de animais e não despidos o confirma. Mas o que essa cena tem a ver com a outra cena? Muito. O artista relacionou os dois episódios bíblicos para nos dizer que Maria, através da anunciação, se converte em uma segunda Eva, que redime o pecado cometido pela primeira das mulheres. Não tinha nenhuma dúvida sobre quem deveria ser a eleita. Basta ver o medalhão na faixa externa do pórtico para compreender que Deus, com seu olhar para Maria, não tinha dúvidas. Estudar sobre Frá Angélico foi muito bom. Conhecer sua história e suas obras, que eram minimalistas em detalhes. E expressava o sentimento das pessoas, o que é logicamente uma característica do renascentismo. Na semiótica, olhamos para a obra com uma apreciação verdadeira, pois conseguimos entender todo o contexto por trás dela. Eu amei as técnicas de pintura usadas pelo Frá Angélico. O quadro A Anunciação é o que eu mais gostei. As cores suaves ficaram incríveis. A história religiosa inteira de Frá Angélico é interessante, principalmente o fato de ter recebido o nome Angélico. Gostei bastante de ter pesquisado mais a fundo sobre a vida e as obras de Frá Angélico. Realizar a semiótica foi completamente novo para mim. Achei muito bom, porque com ela reparei muitos detalhes que são de extrema importância para a interpretação do quadro. Aprendi como a semiótica contribui de forma significativa para se compreender a obra de arte. Pesquisar sobre Frá Angélico foi muito interessante e eu pude aprender muito e até me envolver melhor com esse estilo de arte que, sendo sincera, eu tinha um mini preconceito, possamos dizer assim. E graças a esse seminário eu pude abrir a minha mente e explorar melhor esse estilo de arte medieval. Bem, a obra que eu mais gostei foi O Julgamento, que tem cores mais sombrias e, em minha opinião, é uma obra muito expressiva que deixa as pessoas com medo só de olharem. Foi muito bom conhecer um pouco sobre o Frá Angélico, as suas obras, as suas representações, as suas técnicas de pintura. A obra que eu mais gostei foi a Anunciação, pela perfeição como foi feita as raças com o anjo Gabriel. E até a próxima!